Fala meu povo, tudo bom com vocês? Eu sou a Cris. Eu sou o Panda. E como vocês sabem aqui nesse canal a gente só dá a nossa opinião do que a gente achou das coisas sem querer colocar o que a gente acha de filmes e séries acima do que você acha. Então o seu comentário é muito importante. Diz aqui pra gente o que você achou também. Independente de concordar ou discordar 100% do que será falado neste vídeo. Exatamente, Cris. Não olhe para cima. Com um filme maravilhoso, com Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Timotei Shalamaleco, Ariana Grande, Mary Striep e Grande Elenco. Eu queria muito falar isso. Não, calma, tem Chris Evans, a Kate Planchett, Mark Rylance, Jonah Hill. Gente, é o melhor filme do Jonah Hill, da história do Jonah Hill. Exatamente. Que só fez filme bosta até hoje. Não, eu adoro os filmes dele. Isso, diz muito sobre ele. O Globo de Wall Street. É maravilhoso. É verdade, com Leonardo DiCaprio. Exatamente. Mas eu acho que é o melhor filme dele. Na vida? Não um filme do tipo, não contexto de obra cinematográfica. É porque ele nunca fez um filme da Marvel, mas ele teve direito nesse filme de ter uma cena final com ele. Com ele. Uma cena pós-créditos. Exato. Tem muita gente que não sabe ter cena pós-créditos. Verdade, tem. Não há pós-créditos, mas tem. Mas o que é o não olhe para cima, Cris Siqueira? Cara, é um filme sobre o surto coletivo que a humanidade vive, eventualmente, negacionista. Exato. Negacionismo está aí, desde que o mundo é mundo. Se você voltar lá na Mesopotâmia, tinha negacionista. É. Se você voltar no negócio lá do mocinho que bateu o raio, fez o fogo e ele falou, olha, que maneiro, isso aqui pode me fazer o quê? Evoluir a minha sociedade. Alguém virou para ele e falou, não vai dar certo. Não, isso aí é maldição. Não vai dar certo. É. O cara que inventou a roda, alguém olhou e falou, que idiota. Nossa, é. Deu certo, gente. Deu certo. Tamo aí. É isso. Mas é interessante porque o filme é vendido como uma ficção científica. Não é, gente. Mas ele foi vendido mesmo? Foi. Para quem? Foi. A sinopse da Netflix está toda errada. A gente já concordou que a sinopse da Netflix é uma bosta. Então, mas por um tempo melhorou. Por um tempo melhorou, mas agora piorou de novo. Não, é uma bosta mesmo. Mas assim, o filme, ele é simplesmente... É uma crítica social. É, é uma crítica social do jeito que eu acho que a galera que precisa da crítica social fazer efeito entenderia. Sim. Porque é aquilo. A crítica social, ela pode ser muito politizada e aí ela conversa com pessoas que já criticam socialmente tudo constantemente. Ou ela pode ser normal. Ela pode ser tipo uma comédia comum, uma história comum. Para conversar exatamente com a galera que cai no negacionismo. Exato. Que cai nessa questão de duvidar da ciência, duvidar da evolução, duvidar de tudo que a humanidade está fazendo de melhor para progredir, né? É. E é interessante porque a história desse filme, ela conta sobre dois cientistas, dois astrônomos, que descobrem que um meteoro vai cair na Terra. Um cometa. Ah, não sei. Poteiro ou potaro? É. Não sei. Não sou da ciência. Mas aí esse cometa, ele tem 10 quilômetros de... o tamanho do Monte Everest. É, de 10 a 15 quilômetros. E ele vai extinguir a raça humana e várias... Ele vai ter a potência de um milhão de bombas de Hiroshima. Isso. Bizarro. 98,75%. Não, 99,75%. É um negócio desse de chance de colidir com a Terra. Ou seja, certo de que ia colidir com a Terra. Mas aí a gente tem, do outro lado, a presidente dos Estados Unidos, que é a Mary Streep. Que faz com que a gente o quê? Tem uma tendência de ser negacionista. A gente olha para a menina Mary Streep e a gente fala, eu quero muito confiar em você e gostar de você. Mas ela tem o signo... Mas dá difícil. Ela é manipuladora, ela é não confiável desde o primeiro segundo que ela aparece e ela fuma a Cris Siqueira. Esses são os signos de pessoas no cinema que não podem ser confiados. É verdade. Vilãozinho, né? Vilãozinho da estrela. Mas, nossa querida Mary Streep, ela performa uma presidente super atual. Exato. Super contemporânea. Super modernosa. Aquele tipo de presidente que olha para o caos acontecendo, só um minuto, Leia. Deixa o bichinho em paz. Aquele tipo de presidente que olha para as coisas acontecendo e fala assim, cara, estou tendo vantagem nisso? Não. Se não estou tendo vantagem, não vai acontecer. Exato. Estou tendo vantagem? Vai trazer aí um novo cargo para mim? Mais tempo na Casa Branca, etc, etc. Então, beleza, vamos lá, vamos fazer acontecer. Se tem apelo midiático para a campanha dela, ela faz e acontece. Entendeu? Caso contrário, ela ignora solenemente. Então, assim, caraca, Leia, conseguiu tirar o look da cadeirinha? Meu cérebro não para. Eu estou nervosa com essa cachorra. Mas, eu acho meio surreal, assim, que muita gente tenha olhado para esse filme e entendido que o único objetivo dele ali fosse trazer mais uma história de, ai meu Deus, a raça humana vai acabar. Até porque a gente tem personagens ali que são muito caricatos de ficção científica. Como, por exemplo, o nerd louco da tecnologia. Ou o nerd que é, tipo, revolucionário, anarquista, que é o Timothee. Porque a gente tem esses personagens, assim, que são bem caricatas de sci-fi mesmo. É, o que eu gostei muito foi do personagem do Peter, do Mark Rylance, que é o Peter, é o bilionário, a terceira pessoa mais rica do mundo. Eu achei maravilhoso, assim, achei tudo dele incrível. E que mostra que, tipo, uma pessoa com um poder ilimitado, ela pode fazer o que ela quiser para o look próprio, sabe? Tipo, é absurdo. Ele realmente tem uma tecnologia de uma geração muitos anos à frente com a sociedade. Mas é por isso que eu falo que a galera que implica com o Elon Musk, por exemplo, no Twitter. O Elon Musk, gente, de vez em quando ele vai no Twitter e ele fala assim, ih, construí um foguete novo aqui, ó. Risos. Ele faz isso no Twitter. Aí as pessoas falam, tipo, ai, mas a paz mundial, mas a fome na África, mas a fome não sei aonde, porque que você está fazendo isso, gastando o nosso dinheiro. O nosso não é, né? Porque ele que fez o dinheiro. Mas as pessoas ficam questionando o estilo de vida dele, como tipo a irmã dele, que ama romance. Sou fã da irmã do Elon Musk. Ela ama romance. Aí um dia ela virou para o Elon Musk e falou, você nesse momento está assim, por onde Cristo está indo? Eu tenho a menor ideia. A irmã do Elon Musk virou para ele um dia e falou, gosta de romance. Não tem um streaming de romance. Livre o livro legal. Vamos fazer? Aí ele falou, toma dinheiro. Ela pegou e criou a Passionflix, que é maravilhosa, por sinal. É um streaming de romance. Irmã do Elon Musk. Então assim, ele investe no rolê que ele está afim de investir. Não, mas assim, a gente não tem ideia de como funciona a sociedade de uma pessoa trilionária. E aí a gente faz o quê? A gente rejeita. Esse é o problema. É a mesma coisa que acontece? Aí vem o meu ponto para você, como eu sou uma pessoa incrivelmente espetacular. Quando o Leonardo DiCaprio e a Jennifer Lawrence, que são o Randall e a Kate, chegam na Casa Branca e tem a primeira reunião com a dona presidenta, ela olha para a cara deles e fala assim, anjo, fala inglês, porque essa língua de cientista de vocês eu não entendo. Ou seja, ponto número um, ela não entende o que eles fazem. Sim. Ah, mas aí X% tal de colidir com a Terra, não sei o quê. Calma, seja mais realista. Existe alguma chance de não colidir? Sim, 20%. Não, 0,2%. Ah, então vamos nos apegar a isso aqui, porque eu tenho que dar esperança para o povo. Porque isso é positivo para ela. Então, é exatamente o mesmo pensamento de todo mundo que está em casa vendo o jornal e vendo assim, 1.500 mortes de Covid por dia e a pessoa olha e fala, tem milhões de pessoas no mundo, sabe? O que são 1.500? É, não afetou nenhum parente meu. Não conhece ninguém que morreu de Covid. Então não é tanta gente assim. Então, tipo, o seu mundo é o que você tem na sua mão. Exato. E isso te limita. Em contrapartida, quem sofreu diretamente com alguma coisa, se revolta em um oposto. E essas duas realidades se chocam porque não tem empatia sobre o outro lado, sobre a visão da outra pessoa. Sim. E aí, esse filme retrata muito essa perspectiva. Porque a gente vê através dos olhos dos astrônomos e a gente vê o perigo, a gente entende o fim do mundo, né? Através do olhar dele. Sim. Mas quando bate de frente com a presidente, a gente fica contra ela. Porque a gente fala, cara, peraí, a humanidade vai acabar. Sim. E ela está olhando a candidatura dela, como é que ela faz pouco caso das coisas. Tipo, a gente não chega a olhar tanto o lado dela assim, né? Mas eu acho que ela é o político padrão, sabe? É, mas é exatamente, esse personagem foi criado para a gente realmente ter essa perspectiva. É. Ela é, todo mundo é muito estereotipado nesse filme, assim. E eu acho isso chato e legal, ao mesmo tempo. É aquilo, tá? Resumindo muito aqui, eu achei o filme bom, mas vacila. E o Panda achou o filme bom. Eu gostei, eu gostei. Por quê? Eu acho que ele é muito óbvio em vários momentos. E aí, ai, mas vai botar o monóculo e dizer que ele poderia ser mais elaborado? Não acho que é isso, até porque eu acho que ele conversa com quem ele tem que conversar. Sim. De verdade. Sou eu. Mas eu acho que ele é óbvio. Mas eu acho que ele é óbvio no sentido de que ele pisa muito no acelerador no estereótipo. E aí eu acho que tem horas que ele passa um pouco do limite, sabe? Mas não é a intenção, não é evidenciar o governo americano de uma forma realmente extrema? Negacionista extrema. Mas eu acho que é legal, por isso que eu tô falando. Eu achei o filme bom, mas vacila. E a parte do vacila é muito pessoal. Sim. Não é uma questão de produção. Até porque eu acho que a produção, ela alcança o objetivo que ela estipulou. É, o que eles mostram é que quem tá no poder nos Estados Unidos, não tem noção do que fazer, só se preocupa realmente com aquele mecanismo de votos e de estar no comando. Porque quem manda de fato ali são grandes empresas como Elon Musk, Google, quem banca o governo. Gente, a NASA tá na mão de financiamento privado, porque o governo americano não tem dinheiro desde que o homem foi pra Lua. Exato. O governo americano não dá dinheiro pra essas iniciativas. Inclusive, tem um documentário na Netflix maravilhoso sobre a geração NASA, que é a geração 24, né? Geração, o que eu falei? NASA. Marte. Que vai, que pretende ir pra Marte em 24. E, cara, é uma galera super bem treinada, com uma estrutura absurda de conquistar outros lugares e desbravar o universo e não consegue sair. É, a SpaceX que tá investindo nisso. É isso. É isso. Não tem grana nos Estados Unidos, sabe? Essa superpotência mundial que todo mundo fica aí admirando, chamando os Estados Unidos. É fake news. Então, eu acho legal nesse sentido. Mas eu acho que tem alguns momentos que o filme, ele se zoa muito. E por mais que eu goste desse tipo de produção, de filme que fica se zoando em alguns momentos, do tipo, gente, não me leva tão a sério. Risos, e aí bota uma ceninha de suruba acontecendo. Gente, não me leva tão a sério. Aí bota a cena do jornal, da Cate Blanchett, agindo como uma completa idiota. Ou a cena em que o personagem do Leonardo DiCaprio se divorcia da esposa, em que ela descobre o caso romântico dele, né? Extraconjugal. Tudo isso é o filme não se levando muito a sério, assim. Eu não interpretei dessa forma, porque assim, por mais que exista um problema iminente, os problemas pessoais sempre ficam em primeira distância. Sim, pra todo mundo. E eu acho que é esse que o filme fala, tipo, olha, isso aqui é o grande problema da humanidade. O seu problema pessoal não está acima do problema da humanidade. Ah, sim, com certeza. E hoje a sociedade, ela é montada dessa forma. Os pais ensinam para os filhos que, olha só, primeiro você resolve o seu problema, depois você resolve o problema da onde você vive, do seu meio. Tipo, é isso. Ah, primeiro são os problemas de casa, depois são os problemas da rua. É aquilo, né? Coleta seletiva. Primeiro você separa o seu lixo, depois você se preocupa com o seu bairro, com a sua cidade, com o seu estado, com o seu país. Exato. É de dentro pra fora que se resolve. E aí, esse ensinamento de você pensar no seu próprio umbigo, é quase que intransponível, sabe? Sim. Você não consegue ensinar diferente, você não consegue pensar diferente. E aí, por exemplo, o personagem do Leonardo DiCaprio, que estava no meio do problema inicial, do nada ele perde o foco. Sim. Porque ele começa a ser mais valorizado, porque começa a elogiar ele, começa a aparecer em comercial, em revista, em um montão de coisa, e aí ele perde o foco da vida dele. Mas isso acontece com todo mundo. Gente, meu cabelo, desculpa, tá mexendo, tá? Você tá pedindo desculpa pra câmera? Tô. Pras pessoas que tão me assistindo. É porque assim, eu não gosto de ver vídeo em que as pessoas ficam mexendo no cabelo. Você sabe disso. E eu tô assim hoje. E aí eu acho desconfortável. Eu sei que tem gente ali que acha desconfortável também. E é bom até comentar, pra ver se alguém realmente tá desconfortável. desconfortável. Ou se são só vozes da nossa cabeça. Podem ser só vozes da minha cabeça sempre, mas... Eu tenho vozes da minha cabeça. Enfim. Enfim. Mas aí é interessante porque, no momento que o cometa tá chegando na Terra, e aí vem a origem do nome, né? É. Do filme. No momento que o cometa está chegando na Terra, e que de fato é um problema visível, o governo que está sendo manipulado pelo capitalismo, e pela empresa que quer lucrar com o próprio cometa, fala, não, não olha pra cima. E aí vira uma guerra de direita e esquerda, tipo, não olha pra cima, olha pra cima, sabe? E caraca, cara... É o voto desoperante do negacionismo. Tá ali! E é muito doido, assim, porque tem uma galera que não curtiu o filme, e eu entendo muito quem não curtiu de verdade. Até porque, o modelo cinéfilo de qualidade da internet, ele precisa de algo muito elaborado, Ah, sim, é. Ele precisa de um negócio... Não pode fazer piada no meio dos assuntos sérios. Creme de la creme. Se você quiser falar sobre negacionismo, você tem que o quê? Juntar doutorandos numa mesa para discutir o negacionismo. Você não tem que fazer um filme galhofa. É. Só que eu achei bom nesse sentido. Pra mim o filme funciona, e é bom ele estar em primeiro lugar na Netflix, porque, cara, boa parte dos brasileiros precisa assistir esse filme. Exato. Precisa se sentir idiota. Eu quero que as pessoas que são negacionistas, e que passaram principalmente os últimos dois anos negando que a gente estava vivendo um problema sério no mundo inteiro, que elas olhem pra esse filme e terminem ele concluindo que é um idiota completo, entendeu? Termine falando, meu Deus, eu sou aquela pessoa que idiota. É isso que eu quero. Então, assim, se o filme conseguir fazer isso com 1% do grupo negacionista que assistiram esse filme, pra mim... É, porque, assim, passamos por um problema mundial que foi a pandemia. Aham. Quarentena no mundo inteiro. Sim. Milhões de pessoas adoecendo e centenas de milhares de pessoas morrendo. Sim. E, mesmo assim, muitas pessoas... Negacionistas. Não acreditam na Covid. Então, assim, don't look up, sabe? É o cara que não olha pra cima. É isso. Se você quiser ficar olhando pro seu umbigo e achando que sua vida é perfeita, maneiro, mas arque com as consequências. Exato. Você provavelmente não estará na nave super exclusiva em que 48 pessoas morrem e a presidente nem se importa. Tu vai estar. Não vai estar. De verdade, assim, porque você nem vai ficar sabendo que essa nave existe. Não. Você vai ser extinto e nem vai saber porquê. Exato. Então, assim, eu só espero que o filme consiga alcançar o objetivo dele. Não é comédia. Não. Não é ficção científica. Não. É uma crítica social maneiríssima. Na verdade, eu acho que é uma crítica social acessível. É. Porque ela fala a língua de quem é negacionista. Exato. Então, eu acho ela perfeita nesse sentido. A cena pós-crédito é tosquíssima, mas também reflete a realidade. Não duvide dos números e da previsibilidade das coisas. Ah. Não duvide. Elas acontecem. Se existe um cientista fazendo um cálculo de probabilidade, você não deveria deixar de ouvir. Entendeu? Preste atenção e tenta moldar o seu caminho de um jeito que não faça tanta curva distante dessa previsão, sabe? Tenta andar ali paralelo. Tenta fazer o melhor que você pode. O que me deixa feliz, por exemplo, é que, pelo menos na minha Netflix, esse filme está em primeiro lugar hoje de assistidos. Então, é legal porque, assim, a gente, com esse vídeo, abre uma discussão inicial aqui nos comentários, para a gente ver o que as pessoas estão vendo também, porque a nossa perspectiva é muito limitada e restrita à nossa realidade. Então, assim, o que você entendeu desse filme? O que você viu que você achou interessante? A gente nem comentou, por exemplo, da participação da Ariana Grande, que também é uma participação incrível, onde a vida de uma celebridade é extremamente mais importante do que acontecimentos mundiais, sabe? Total. Então, o que você achou? Comenta aí, que eu quero saber se eu vou falar. Boa. E é isso. Não cai nesse papinho de internet de odiar ou amar demais alguma coisa, sabe? Os extremos são extremamente tóxicos para a nossa vida. Então, tenta tirar a sua própria conclusão, dá o play, assiste, se gostar, gostou, se não gostar, não gostou, vida que segue. Sempre vai ter um conteúdo que vai se encaixar a você e a sua vida e a sua realidade. Obrigada por ter assistido até aqui. Comenta aí o que você achou do filme. Depois a gente volta com mais conteúdo, porque essa semana teremos vídeos todos os dias. A gente está conseguindo ver várias coisas e eu estou muito feliz com isso. Eu também. Beijos e até a próxima. Tchau. Show. E aí E aí E aí E aí